Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais Aqui em Paraty, essa prainha aí A pena que está chovendo Está uma chuva fininha O Simpson chegou aqui ontem Mas é legal, o bicho vai pegar Agora é cedo, de manhã cedo Ainda vai encher essas praia aqui Olha só que legal Bem legal ali Olha aquelas casinhas lá no fundo Tem umas pranchas aqui Para alugar Menino do Rio Legal Olha os barcos lá na frente Está chovendo É foda Ainda bem que a minha GoPro Pro é prova d'água Está com a neblina lá na frente Olha Mal passei naquele barco ali agora Rosinha Que bonitinho Dá um rolezinho aí Para conhecer uma praia Comandante Aquilo que está lá atrás Comandante cara de pau Fechando Olha só Olha só o naivo do tio Simpson Olha o naivo do tio Simpson Olha que vida voa Está doido Vamos lá Para o passeio de barco Agora sim Acelerou a bagaça Olha só Vamos que vamos Voltam a fazer até vento aqui Olha lá O barco está milão galera Que legal Olha a vida boa aí Do tio Olha só galera Aquelas espunas ali Aqueles barcos ali Que louco meu Olha só Esse que vai estar aqui é igual o Titanic Ali é o lugar de pisar e abrir as mãos Fazer a cena do Titanic Olha Marco Rosinha Olha só Olha só, galera, estamos chegando naquela ilha ali, que legal. Essa aqui é a ilha onde foi gravado cenas do filme Crepúsculo. É, rapaz. E aí, Paraty, é, você que não sabe, ó. Tio Simps é informação e cultura também. É nóis, olha só, que legal, cara. O barco ainda tem gasolina, nós vamos tentar dar a volta por lá, por trás. E é isso aí, vamos que vamos. O filme tá bom, o sol escondeu, mas eu não tô nem aí não, cara. Vamos lá. Olha a cara do indivíduo. Olha, vai embora. Ele não gosta de aparecer não, galera. Olha só a praia, galera. Que praia é essa, hein? Não tem ninguém, cara. Deserto. Esse marzinho aqui, galera, que legal, olha. Na ilha. Aqui é só pros granfino ali, ó. Não tem ninguém, cara. Uma coisa que quer. Amém. 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 Tem um navio pirata ali, galera. Tá ali, ó. O barco do Jack Sparrow, galera. Que louco, meu. Amém. Muito show, galera. Olha que legal. Rapaz. Show. Passou da hora. Deixa o seu like aí. Se você viu até aqui, é porque tava legal. Deixa o seu like aí. Compartilhe o vídeo. E se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.